Olá amigos e amigas, eu estou passando aqui para esclarecer você sobre a situação dos três casos suspeitos de coronavírus que estão vindo lá de Varginha para o nosso Hospital das Clínicas de Samuel Limbano. Eles estarão vindo para cá, ficarão em isolamento, serão submetidos ao exame, apenas uma suspeita, não é motivo de alarde, nós simplesmente estamos pedindo para as pessoas buscarem a Policlínica, a UBS do São João, para que nós possamos ter maior segurança, mas isso não é motivo nenhum alarde, o fato existe, nós temos que trabalhar com a maior responsabilidade possível, mas não é razão de nós estarmos criando pânico na nossa população. É importante que a população saiba sim da realidade. Três casos suspeitos estão vindo para Pousalé, serão isolados da forma como determinam os procedimentos hospitalares. Não há motivo de risco e nem de pânico, ok? Vamos em frente.